Você que nos acompanha de todas as partes do mundo, vai começar mais um grande espetáculo, assim esperamos, tá chegando a hora, você não pode ficar de fora dessa, venha com a gente na tela da EA Sports, é jogo ao vivo exclusivo, muita emoção prometida, é daqui a pouquinho, promete ser daquele jeito, será que vai dar bom? Já já eu conto, opa, vamos nessa, tá tudo pronto, pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine, eu, o Guga Vilani, tô ao lado do Caiopa, o Caio Ribeiro que vai comentar tudo pra você, é jogo válido pela Major League Soccer, o topo do futebol nos Estados Unidos, vai ser legal pra gente, vai ser legal pra você, não saiba aí. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje, espero que as equipes não decepcionem. Arrisca pro gol, uma pancada que passa a gente a trave. Rapaz, atenção, o goleiro erra ou em perigo. Tiro de meta. Apresenta a bola pra ele. Jogada limpa. Na moral, na bola. Moore. Cruzamento, miolo da Aya. Dominou a bola cruzada, é só bater. Cruzamento pra trás. Corta o passo e interrompe o ataque. Descendo pra encaixar o contra-ataque, quem sabe. Rouba legal, só a bola. Muqtah. O goleiro era perigosa. A chance. Salva o goleiro, era perigosa. O goleiro era perigosa. No miolo da Aya, vem bola cruzada. Golaço. Uma pintura. Que isso, cê louco. De bicicleta. Linda, 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 linda bicicleta. A bola veio no jeito redonda. Caio. Que golaço, Vilani. Tempo de bola, execução, movimento, tudo perfeito. Eu confirmo, placar um a zero. O intervalo se aproxima. Jogo equilibrado. Derrota dentro de casa. Parcial, Caioba. O ideal, obviamente, seria buscar o empate antes do intervalo. Dá pra arriscar uma pressão nesse finalzinho de primeiro tempo. De qualquer maneira, o mais importante é não levar o gol do 2 a 0. Pra não se complicar de vez no jogo. Cobrou na área. Defesaça, o goleiro faz milagre, Caio. Cabeceio forte, difícil de buscar. Mas o goleiro tá num dia inspirado. Bola levantada lá na confusão. Corta o passe, retoma a posse, segue no ataque. Defendeu. O goleirão mostra serviço. Saiu a bola. É escandeio. Chance pra angliar a vantagem. Cobrou na área. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. Opa! Primeiro tempo. Ok. Gostei dessa figura aí, Caio. O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo. Vilani, claro que eu vou dizer que ele tá bem em campo. Apita o árbitro. Começa a etapa complementar. Últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Vão rodando a bola. Tentando o empate. Desce, olha. Tem opção. É agora pra empatar. Defesa espetacular. Nananina. Não, não escapa não. Chega atrasado, mas chega. Subiu o amarelo pra ele. Foi bem demais o juizão, Vilani. Não tinha por que parar o ataque. E era falta pra cartão, sim. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Cobra. Atenção. Na área. Saiu decidido. No escanteio. Fica com a bola no chão. Muqtah. Mantém a bola. Usa o corpo. Tentando a aposta da bola. Vem o ataque ganhando o campo. Tira o cruzamento pra longe. A rapaziada se aproxima. Quero passe. Bem. Recupera sem pênalti. Vai só na bola. Leal. Afasta o cruzamento dali. Camará. Shaquiri. Ele vai ganhando o metros. Vai ganhando o campo. Opa! É só tiro de meta. A Billy Doll na veia a cada oito horas. No chão. Goxilou. O cachimbo caiu. Perdeu a bola. Passa que passa, perto do gol, quase sai o empate, Caioba Fez o certo, arriscou, por pouco no empate o jogo, Guga A EA Sports ao vivo informa, 30 passados, segundo tempo Falta bem marcada, jogada dura, pode vir o cartão Sobe a placa, teremos mudança Vai direto, defesaça do goleiro que falta, cheia de veneno Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa A torcida está querendo empate nesse escanteio Cruzamento para o miolo da área, defesaça Vilani, a gente tem que dar parabéns para o goleiro que não brincou em serviço Fez uma linda defesa e impediu o empate no finalzinho do jogo Linda defesa e tem que focar agora em recuperar a posse da bola, amigo Na bola, que retomada Arrepia o cruzamento que era perigoso Substituição para os visitantes Vem na frente, o número 10, Kami Bukhtar Para ser rejeitado por o número 14, Jacob Schatleberg Ganha campo, tem gente para o passe E ele bateu Defende o goleiro Acabou E diante da galera Que veio em massa apoiar De nada adiantou, derrota confirmada O placar apertado mostra bem que dava para pensar em pelo menos um empate hoje aqui, Guga Faltou aquele algo a mais para conseguir evitar a derrota Olho no destaque da partida Caioba, gostei Boa partida dele, Vilani Teve a felicidade e a competência para aproveitar a gente